Música Equipa Pombo Mutin, Halo Simulação, Aeroporto, Atosimo, Papa Francisco Equipa Pombo Mutin, composto do CPNTL no FFDTL, Halo Escuteiro Sira e a segunda, Halo Simulação, Hala Simulação, Hia Trr Simu, Nofo, Segurança, Papa Francisco Atumai, ia Aeroporto Internacional de Cololobato, Ia Lorong Siaful, Lama Setembro, Tinaneng. Hia Tchowina, Realiza Simulação, para primeiro dia minha研ی né, Esta, hukuração trader, Aeroporto, Desimulatəniü Saantidade ya Papa, Esta, Horimai, Ia, Nunciaturah Motor, E depois, no centro do motel, foi a possibilidade de fazer o Palácio do Presidente. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso no dia 9 de setembro. Nós estamos fazendo a possibilidade de fazer a Capsula 1. Nós estamos fazendo o porto. Nós estamos fazendo o Comandante Tactical, o segundo Comandante Tactical. Nós estamos organizando os membros de Siratoma. Nós estamos fazendo o dia 10, simulação dia 10 ou dia 11 de setembro. Depois, nós estamos fazendo o dia 9 de setembro. Nós estamos fazendo o comando. Nós estamos fazendo o progresso da simulação hoje. E depois, nós estamos decidindo fazer a simulação dia 10 de setembro. Nós estamos fazendo a simulação dia 11 de setembro. E a simulação é composta dos equipos de Pombo Mutin, Membro PNTL, FFDTL, Escoteiro, TRS-THM, Sivitelli, Equipa Saudi, NBH de Coloca, Hamrik, Tuiria Estrada, Ninin, Háhus e Aeroporto Internacional de Cololo Bato, Seibato e Anunciatura Motel, Depois, Seibafal e Palacio Presidensial, Aitaraklaran. João Carlos, Ziamen.